E aí... Ih! Mulher! Deixa eu perguntar um negócio a você. Fica grato isso daqui. Já voltamos nesse clima com a segunda parte do Quem é mais provável. Vamos continuar com as perguntas. Então, vamos pra próxima pergunta. Quem é mais provável rir na hora que não tem que rir? Eu acho que... Eu e Mirella. Não, as três, Mirella. A gente começa a rir. Alguém faz uma coisa engraçada. Olha, pra você ver como é coisa engraçada. Eu vou fazer uma coisa. A gente tá lá em reunião. Ele tá lá falando. Eu tô assim, ó. E teve um dia pra fazer uma charada com vida minha. Vocês não estavam nem presentes. Inédito, né? Ninguém sabe nossa história. Eu tava com a minha amiga Dani. Ele tava negando esse documento. Aí tá, né? Eu tirei minha foto. Aí foi o menino. Tinha dois amigos, né? Sentado. Aí foi ele. Todo assim escamoso. É mesmo? Aí sentou. Cale sua boca, viu? E quem disse que eu falei, meu amor? Tinha um tão idiota, né? Eu acho que eu tô percebendo coisas erradas. Menino, que foi isso que eu falei mesmo? Aí pronto. Aí tava com dois amigos sentados, né? Aí um foi lá tirar a foto, né? Isso eu assim, ó. E a mulher, que estressa, né? Porque tinha uns adolescentes lá que tava rindo. Isso aqui é coisa séria. Coisa de documento. Não pode rir. Que coisa errada. Um povo mal educado sem educação. E eu assim, ó. Ai, tá. O menino foi lá e tirou a foto. Tirou o boné corrente. Aí a mulher, você tem que tirar isso, tem que tirar aquilo. Ele tirou a foto. Quando ele tirou a foto, aí chegou no amigo dele. Ei, boy. A foto ficou pipoca, boy. E eu, ela. Essa é uma terrível. Eu fui mesmo assim. Ei, boy. Eu fui embora no riso e eu não consegui. Mulé, volta. O menino vai se engajar. Olha a mulher. Senhora. E eu, 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 eu com 17 anos. Minha mulher me chamou. Senhora e eu. Ela é senhora e eu... Quem é mais provável de ser basiquinha na hora de se vestir? Eu sei. É tu, Paloma. Vamos falar bem. Ela é assim, né? Mas é assim. Ela quer se mentir. Não, bota. O que você já bota pra lascar nele. Então, ela mesmo... Hoje ela botou uma... Olha. Foi a calça. Um casaco de onça. Meu irmão, eu tô combinando. Mas ele quer. Ele bota uma meia verde. É, ele é ruim. Um sapato branco. Uma blusa rosa com short rosa. Eu vou usar um vestido com a blusa aqui amarrada com a bota. E o meu cabelo solto de plancha. Mas é mais opaca da verdade. É Marielle. É Marielle. Que quer se sair, mãe é ela. Eu sou mulher. Ela namora. Mulher básica. Ué, para de preconceito comigo. Elas ficam me botando pra trás minha. A gente me humilhando. Me desprezando. Porque eu namoro. Vai ver se o povo já acha que... Olha, mulher. Quem falou aqui do teu namorado? Ela é boa. Tu não ia andar de boazinha aqui não, viu? Quer me botar pra baixo. Ninguém disse nada. Alguém falou aqui... Alguém falou aqui do teu namorado. Volte aí o que Mirella disse. Porque ela namora. Se sair, mãe é ela. Eu sou mulher. Eu sou mulher. Ela namora. Mira, você disse que eu namoro. Você quer me botar pra baixo. E tu namora não é mulher. Eu namoro, mas tu quer botar isso como um obstáculo na minha vida. Até porque eu namoro, mas também eu sou mulher básica. Isso não é obstáculo. Isso não é obstáculo. Porque tu tava comigo. Eu ficava sozinha. Deixa de mentir, viu? Tava com o Danley. Eu tava com o Danley. Eu tava com o Danley. O roubo até tá no peito. Por que eu me deixava sozinha com esse amigo da ontem, menino? Isolado. E quem é mais provável de chegar num filme e dormir? Não até o final. Eu. Eu chatei, olha. Todo dia. Eu tô falando pra assistir um filme. É tão bom, olha. E é tão bom, olha. Não. Aí eu fico... Eu vi. Mentira. Tá falando ali fora, dormindo. Eu digo, pai, tu dormiu? Eu que dormi, não. Eu que dormi, não. Eu que dormi, não. Só pisquei o olho agora. Peraí, eu posso mostrar aqui a foto de como ela dorme? Pode. Eu gosto de trabalhar com provas. Isso. Ela é doida. Ela é do filho de filho com a maquiada. E ela aqui, olha. Ela é depressiva. Cadê ela é depressiva? O que eu acho? Uma aqui. Olha, tem ela no carro. Calma aí, só mais uma, amigo. Olha, se você for pra fazer meme com essa menina, ela é o próprio, viu? Olha aqui, ó. Vem falar, mamã. Não tem ela. Vem falar. Ele táÁ. Não tem ela. Não tem ela. Não tem ela pra trás. Ela é uma coisa picada. Deixa eu ver. É! E tá pra gente... Bem básica! Ela sacou um beijo! Olha a sacou um beijo! Olha a sacou um beijo! Olha a sacou um beijo! Olha isso, olha! Só um beijo, ó! Eu tava doente! Ele tava fazendo mal! Menino! Eu tava doente doente! Só um beijo! Tá bom! Tá bom, minha gente! Tá bom, menina! Tá bom! Isso agora eu me matei! E quem é mais provável de ficar com saudade de casa primeiro? Ficar com mais saudade da família de casa? Acho que a gente tem, né? Acho que a gente tem! Lá no hotel, né? A mulher é ruim! A mulher é criança! A mulher é criança! A mulher botou uma música aqui, vai! De vovó! Eu te amo! Eu te amo! Eu tava doente doente doente! Duas botas no café, porque eu tava doente doente! Tu, bota, bota! É doente doente! Pra você, ele bonitinha, velhinha! Pra você! Eu tô doente doente doente, mas aí! Ele chorou verdade! Eu tava doente 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 doente! Não, mas aí ela ficou! Não ia sorrir! Eu te amo! Eu me te amo! Ritando. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Ra-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru. Mo, mo, eu mezeri. Mi, vai, vai... Hã, eu vou te dizer o que você fala, Paola. Vai para mim, vai para mim. Vai para mim. Iii, ia cá na boca. Ít-i. Eu vou te dizer o que você fala. E vocês tem quanto tempo que não namoram? Eu? Primeiramente que eu não sei nem o que é beijar. Quem é mais provável de dedurar a outra? Quem fez alguma coisa? Elas duas. Marielis. Cadê? Mostra a placa aí. Como assim? Dedurar como? É. Ah, não sei quem fez alguma coisa ali, fez alguma coisa errada e... Bagunçar, quando é bagunçar assim, aí Marielis que fala. Não, entregar as coisas. Entregar as coisas. Entregar, entregar as coisas. Não, porque Marielis fez isso, eu nunca fiz isso com você. Eu não falo não. Pode vir aqui a polícia me identificar que eu faço isso, mas sei lá. Bagunça de casa assim, a gente fala que foi. E que é mais provável de quebrar uma coisa e ficar calada e não dizer que é bom. Olha aqui, olha aqui. Uma coisa que aconteceu, Marielis. Tem história pra tudo, a gente. A receita do show. Ela mesma assumida, né? Ah, esse negocinho aqui. A gente tem do show as três pra botar um negócio. Um fone que eu não uso não, porque dói meu ouvido e eu não sou obrigada a ficar ouvindo minha voz não. Eu não sou obrigada a nada, a nada. Pegou o dela, perdeu. Porque esse negócio é caro, né? Ela perdeu, quebrou. É, encarar a boca. Deixa eu falar, viu? Passar isso não. Ela pegou o dela, quebrou. Ela se ligou, quebrou e me deu. Não era o cara da nossa produtora. Deixa a menina falar. Ela me deu. Mi, guarda aí. Ela nunca fez isso de me dar. Aí eu deixei de mim no lugar, assim, eu botei. Aí de repente ela, eita, meu Deus, quebrou. Cadê a pecinha? Mira, ela rapaz. Mira, cadê a pecinha? Ela disse, minha cá, minha cá, deixa de ser safada que foi você. Aí ela, eu? Eu não, ela manda a cama acima de mim. Eu só na cabeça dela. Dei duas. Dei duas tapas na cabeça dela e ela se ajeitou. E aqui, eu trouxe um presente pra vocês. Um presente da fitness. Pra você e pra vocês. Obrigada. Pode abrir no canal? Pode abrir, claro. Não, abro mesmo. Eita! Primeiramente, vamos abrir isso aqui, né? Pode. Tá, bora lá. Isso aqui. Eita, mas se quiser arreder a cena. Ela já tá feliz porque é igual. Né? É assim. É, 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 é. Olha, mulher, eu tô cuidando. Apanha. Vai pegar. Não, deixa aí que ela vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. Agora eu vou abrir aí com os outros lá. Com a menina, né? Pode abrir os outros. Pode abrir tudo. É bastante coisa, né? Ó. É tudo igual, né, minha irmã? Que massa. Eu vou abrir o meu. Ai, eu não peguei, minha gente. Porque você tem estilha, minha gente. Como eu vou errar. É uma coisa muito... Nenhum momento eu fiz nada. Eu vou tentar o meu. Ela fez o quê? Neto que limpa, né? Aqui, ó. Já tá a calça que... Que eu já vi muita gente usar essa calça. Que é da linha outono. Ó. É sério? É a linha outono, pô. É? É sério. Ah, isso é um shortinho, né? É. Não, isso é uma bruta. É um shortinho. É um shortinho. Isso aqui é a foto de vocês, é? É, é a foto de todos. Cadê tu, menino? Quando eu tô te vendo. Que eu vou me amostrar bem muito. Ah, velho. Eu tô mostrando um bagulho. Então é essa, olha. Bem brilhosa. Amei. Será que eu sou dessas? Minhas têm roupa assim. Que é bem a minha cara. Bora continuar? Bora continuar? Bora continuar. É uma linha minha, minha gente. Eu amei de verdade. Mostrado? Bora continuar. Só pra me comprar. Então pronto. Todas as coisas. Depois a gente... Tem, a gente tem uma loja aqui. Tem, tem isso. Ah, mas eu vou comprar. Então chegamos ao final de mais um Big Boys com Vida. E hoje eu já tava ficando sem voz de verdade. Tanta risada que eu dei com essas figuraças e lindas e talentosas. Obrigado por terem vindo, meninas. Obrigada. Vocês já são de casa, já conquistaram todo mundo aqui. Não, isso não. Porque se você falar, todo dia eu vou estar aqui. Não, mas pode vir todo dia. Ainda mais agora que você sabe que tem hamburgueria aqui dentro do... Oxe, vou ficar agora aqui. Do Fit Dance Space. Nem voltar pra casa, eu vou voltar. Oi, aqui eu não assisto o mundo pra falar. E não deixem de se inscrever no nosso canal. Se inscrever no canal delas. De seguir todo mundo aqui. Aqui tem um link de todos nós. Então não deixem de compartilhar. Dá um like. Porque eu me diverti muito. Eu tenho certeza que elas se deram muita risada. E vocês também. Amaram? Eu amei. Então, de verdade, vocês já tem que voltar. Já estão convidadas quantas vezes quiserem. Se inscreva. Compartilhe. Comente. Curta. Faça tudo. Faça tudo. E assim, né? Se tiver que compartilhar. E bota a hashtag nos comentários aí. Big boys bem basiquinho. Ué? Hashtag nova. Big boys bem basiquinho. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau. Tchau.